António, como é que isto foi? Corrida foi difícil, choveu muito, muitas ribeiras traiçosas. Tive alguns sustos, mas tentei dar uma melhor e subir ao pódio outra vez este ano. Olha, estavas aqui a dizer que esta parte final, com muitas retas, que metia medo. Metia medo porque uma, dois tempos numa baixa, sempre a fundo, mete-se um bocado de medo. Já tive um ano que fiquei sem motor por causa disso, fui sempre a fundo e podia voltar a acontecer este ano, mas estou agradecido de acabar a corrida e sentir que andei bem. Parabéns. Obrigado. Parabéns.